A pesquisa de soroprevalência foi realizada no período de 2 a 15 de junho com 3.300 pessoas. Ao todo serão 9.900 em 39 bairros da capital. Os resultados da primeira fase foram apresentados pelos secretários de saúde do município e do estado. Utilizando um gráfico, a secretária Joana Maciel traçou o quadro dos indicadores assistenciais. A gente chegou a ter mais de 2 mil atendimentos, esses atendimentos vieram caindo. Esses picos que vocês percebem são sempre as segundas-feiras, que a gente tem sempre um aumento nesses dias. Mas a tendência é muito clara de queda de atendimento nos postos de saúde. E também utilizando vários gráficos, o secretário doutor Cabeto mostrou a síntese dos principais resultados. Aqueles que vão balizar as próximas decisões do governo estadual. 14,2% dos pacientes tiveram testagem positiva para a covid-19. Dando uma estimativa de que 370 mil fortalecenses já desenvolveram anticorpo contra o novo coronavírus. A prevalência é mais alta na regional 1, onde atingiu 20,3. E é mais baixa na regional 2, onde atingiu valores como 7,1. A pesquisa também mostrou que a taxa de contágio entre homens e mulheres é parecida. Mas que o vírus tem atacado mais pessoas com menor grau de escolaridade e baixa renda. Um índice aponta a subnotificação. A razão de infecções estimadas para cada caso confirmado em Fortaleza foi de 12. Variando de 19 na regional 1, a gente mostrou isso. Para aproximadamente 4 infecções por caso confirmado na regional 2. A razão, lembrando que é um valor aproximado do nível de subnotificação. E uma proporção importante de assintomáticos e óleos assintomáticos seriam confirmados pelo sistema de vigilância em caso de testagem em massa, independente do quadro clínico e de critérios epidemiológicos. Obrigado. Obrigado.